Limpar o nome sujo ficou muito mais fácil, muito mais fácil limpar o nome sujo E você não vai acreditar Recentemente, uma cliente nossa, uma mentorada Depois de 5 dias da mentoria, ela limpou o nome dela 5 dias de mentoria, eu não acreditei nisso, nem eu acreditei 5 dias Você quer saber o que ela fez? Então, fica nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar Como se limpar o nome em tempo recorde, em nome rápido, em 5 dias Eu vou mostrar tudo que essa pessoa fez E você pode seguir o mesmo que ela fez Vamos lá? Olha só, você que está aqui Se você ainda não é inscrito, se inscreva Ajuda a gente aí, toda semana, passando conteúdos importantes Passando dicas relevantes sobre como sair das dívidas, como investir, construir sua liberdade financeira Então, dá esse voto aí de confiança que você não vai se arrepender Vídeo toda semana para você, tá bom? Clica no sininho e na notificação Vamos ao ponto que interessa aqui, então vamos lá Deixa eu te mostrar aqui um caso Eu não vou revelar o nome que ela não me autorizou o nome dela, tá? Mas eu não... O que que aconteceu? A gente estava numa mentoria Uma mentoria normal, né? A mentoria que a gente faz se chama MDZ A mentoria de 45 dias Onde eu ajudo as pessoas a saírem das dívidas E durante a mentoria Eu pedi algumas tarefas Dessa pessoa E eu vou falar aqui o que ela fez E ela conseguiu pagar a dívida dela Ela não acreditou É o seguinte Em 2019 Eu gravei um vídeo Eu gravei um manualzinho Que era assim Como limpar o nome sujo Eu vou deixar aqui no card Eu vou deixar esse vídeo É legal você assistir Que tem justamente essas dicas que eu passei para ela Quer dizer, eu não passei nada novo Ela simplesmente foi lá e fez, tá bom? Então ela limpou em 5 dias Eu vou te mostrar aqui o que ela fez Eu vou te mostrar aqui passo a passo Você presta atenção, tá? Como que ela fez Então fica até o final desse vídeo Que eu vou mostrar cada etapa que ela fez, tá bom? Primeira etapa que ela fez Primeiro passo Ela organizou o orçamento dela Organizou Ela tinha muitos gastos Eu vou mostrar aqui, ó Ela usou a nossa planilha mágica Vou mostrar aqui essa tela, tá? Essa pessoa, ela tinha um gasto mensal médio, né? De 7.869, tá bom? E ela tinha como entradas, rendas Em torno de 6 mil reais aí, né? Sem descontar ou conseguir nada O que que acontece? Essa diferença dá negativo Quer dizer, todo mês Ela estava realmente gastando muito mais Do que ela ganhava E ela não conseguia equilibrar Já tinha tentado cortar E ela começou a fazer a nossa planilha mágica É isso? E esse trechinho dessa tela aqui É exatamente o trechinho da nossa planilha mágica Tá bom? Então ela tinha aqui 1.869 Negativo Depois que ela fez Então o primeiro passo dela Foi fazer esse exercício Ela fez esse exercício Lá da aventuria Que eu passei pra ela E ela começou A ter uma otimização E ó, detalhe Não teve corte de gastos Não teve corte de gastos Ela fez uma otimização Mais com menos Se você quer saber um pouquinho mais Dessa otimização A gente tem no nosso Dívida Zero Day Todas essas planilhas Todas essas técnicas É só você participar lá Ou você vem com a aventuria Ou você vem com o Dívida Zero Day Tá lá, tá bom? Então tá Depois você busca aqui Na descrição aqui Mais informações do Dívida Zero Day Depois que ela fez isso Ela conseguiu Realmente Reduzir os gastos dela Tendo Eu não gosto de falar o nome só Mas tendo aí um rendimento Vamos dizer Quase um rendimento De R$1.941 Quer dizer Isso Ela descobriu Fazendo esse planejamento E ela E vai ter isso No final do mês 48% de otimização Mas você deve estar perguntando Caê Mas aqui não passou Os cinco dias Então A primeira coisa Ela fez isso E isso deu força pra ela Isso Ela vai pagar Muitas e muitas dívidas E vai conseguir investir esse dinheiro Mas qual foi O passo importante Que ela fez Pra pagar a dívida dela Então o primeiro passo Ela fez isso E descobriu Ganhou esperança E isso Moveu ela a fazer As outras ações Tá bom? O que ela fez? Eu vou falar agora aqui Eu dei um desafio pra ela E o desafio que eu dei pra ela foi Faz um garage sale Caia, o que é um garage sale? Olha Eu gravei um vídeo antigo já Já faz um tempo Como encontrar uma renda S ideal Então eu vou deixar até esse link aqui Então ela foi Fez um exercício Vendeu alguns objetos E ela conseguiu O primeiro dinheiro dela Então o primeiro Ela já tinha Já tinha um planejamento Do orçamento Sobrar R$1.900 E também Ela fez o garage sale Mas esse dinheiro Veio em três dias Praticamente Três, quatro dias ali Ela já conseguiu dinheiro Ela falou Caê Eu já tô com dinheiro aqui Consegui fazer Eu vou deixar o link aqui A gente também tem O nosso ebook 51 dicas de renda extra Que isso faz parte Do nosso conteúdo Lá no Dívida Zero Day Então Ela leu esse ebook Leu o nosso guia De renda extra Fez o que tinha que fazer Em três dias Ela já conseguiu Uma graninha essa E ela fez o próximo passo O que ela fez? O próximo passo foi Ela consultou As dívidas do Serasa Ela entrou lá no site Do Serasa A gente tem um vídeo Inclusive aqui Pessoal Que você possa Vou deixar nos cards também É sempre bom você assistir Por isso que eu falo Para você se inscrever No nosso canal Porque tem várias É um quebra-cabeça mesmo Você vai pegando O nosso conteúdo Vai assistindo E isso vai realmente Te ajudando Ela assistiu esse vídeo Esse dívida Tá liberado para você Gratuitamente Como custar as dívidas Descobriu Que tinha um desconto Lá no Serasa Descobriu um desconto Dá uma olhada aqui Dá uma olhada O que ela fez Como ela quitou Eu vou mostrar nesse print Aqui dessa tela Do que ela fez Ela colocou aqui Gostaria de compartilhar Do Serasa Fez o levantamento Das dívidas dela E ela tinha No total Somando Ela tinha 3 dívidas 3 dívidas lá Na verdade Ela tinha 5 dívidas 5 dívidas Que o total Dessas 5 dívidas Dava 5.018 reais E 22 centavos E pasme Ela usou também Algumas estratégias Aqui Apertou lá E ela conseguiu Pagar todas Essas dívidas Por 141,68 E o melhor Ela fez isso Mesmo Sabe você Que está reclamando Que não tem dinheiro Ela fez isso Sem dinheiro Ela conseguiu Vai te dar o chão E se você quer Dar espaço comigo Vem Vem para a nossa mentoria Tem um formulário Aqui No link da descrição Você vai preencher Esse formulário Com a sua intenção De entrar na mentoria Tá bom? E eu vou analisar O seu caso E vou sugerir Que você Entre ou não Ou vou te dar Alguma sugestão Ou eu Minha equipe Vai entrar em contato Com você Então faça isso Dá o primeiro passo Se você quer limpar o nome Isso em 5 dias De mentoria Imagine agora Lembrando Que ela No orçamento dela Ela ainda vai fechar No azul E ela vai continuar Pagando outras dívidas Vai continuar investindo Então só com isso Ela conseguiu Ter a solução E a maioria das pessoas Estão focando no problema Estão focando Ah, eu estou sem dinheiro Ah, mas eu não tenho isso Ah, mas o governo Não sei o que Vocês estão aí Na parte de vitimismo Sai do vitimismo E foca Na solução Do problema Vem procurar ajuda Dá o primeiro passo Tá bom? E aí? Valeu o investimento Dela na mentoria? Valeu E se você Gostou desse vídeo Aqui É o seguinte Manda o like Mas antes do like Deixa eu te falar Sabe aquele book De 51 dicas de renda extra Que ela conseguiu Esse dinheiro Eu vou te falar o seguinte Eu vou liberar Esse book gratuito Aqui pra você Só que eu quero Os comentários aqui Eu quero que você Comente aqui Eu quero Eu quero sair das dívidas Eu quero renda extra Eu quero Quando se a gente Bater 50 comentários Tá? E tem que ser Na hora de eu soltar Esse vídeo aqui Nesse momento agora Dá 50 comentários Eu vou responder O seu comentário Com o link gratuito Do ebook Tá bom? Só vou liberar Esse book A hora que tiver Os 50 comentários Tá bom? Tô te esperando aqui Vou liberar Esse book aqui Gratuito Pra você pegar Esse vídeo Do Serasa Pegar Alguns vídeos meus Aqui no YouTube Pegar esse book Você vai conseguir Limpar o seu nome E depois você Comenta aqui pra mim Que você conseguiu Fazer isso Tá bom? E não esquece O nosso Divida Zero Vem aprender Tamo junto Na missão Te espero lá Aqui o que eu quero Tchau 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 Tchau